Estamos iniciando mais um Antenados na Geral. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e sempre desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa e sobre a sua família também. Hoje nós iremos falar no Antenados sobre casamento ou união estável. Qual a diferença? E para participar desse debate, eu convido ele, que é pastor bacharel em Teologia e bacharel em Direito também, meu amigo pastor Wilton Gonçalves. Seja bem-vindo ao Antenados. Obrigado, boa tarde. Pai, senhor, para todos que assistem nesse momento, esse programa. É um prazer muito grande estar por aqui e poder discorrer sobre esse assunto. Ele também, que é pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista de Copacabana e ministro de louvor, ministro de música, pastor Ebenezer. Seja bem-vindo. Uma honra estar aqui nessa tarde também, discorrendo sobre esse assunto que traz tantos pensamentos, mas é muito bom estar aqui para a gente fazer leitura através da palavra de Deus, como o crente vê o casamento e o desafio que é a união estável. Ele também, que é coach integral, advogado, escritor e pastor-presidente da Terceira Igreja Batista em Realengo, pastor Adilson Batista. Seja bem-vindo ao Antenados. Obrigado, uma honra, um grande privilégio estar te conhecendo pessoalmente, já que eu aprendi a ser seu fã te assistindo em casa. Que maravilha. Você nem sabia disso, né? Porque eu te assisti em casa. Obrigado, meu amigo. Você está excelente. Você é aquele garoto que a gente já pode dizer assim, já nasceu pronto. Olha aí que beijo. Nasceu pronto. A recíproca é verdadeira, viu? Obrigado pelo carinho. A produção, quero agradecer a produção do programa Antenados, que aliás, está aumentando a audiência a cada dia, né? E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um verdadeiro seminário no ar. Eu sou muito agradecido, porque aqui eu aprendo muito mais do que ajudo. Mas eu tenho certeza que hoje eu vou aprender muito sobre esse tema, que é um tema muito atual e muito proveitoso. Tem muita gente que está nos assistindo em casa agora e está vivendo essa situação. Eu tenho certeza que esse debate hoje vai ser muito esclarecedor. Amém, eu tenho certeza. Vamos então aqui para o tema, né? O casamento constitui a maior instituição sonhada e gerada por Deus, a família. Com o passar do tempo, o tradicional casamento religioso com a igreja decorada e a bênção do pastor vem sendo substituída pela união estável, que possui alguns requisitos que fogem à ideia cristã de casamento. A preferência por casar através da união estável e não mais pelo casamento religioso é errado. Vamos começar aqui por esse ponto, porque nós somos pastores de igreja e, consequentemente, a gente recebe pessoas ali que se convertem, mas já chegam já com uma união estável. Isso, às vezes, implica até em relações de consagração, de batismo, de participação da ceia. É claro que vai depender de governo para governo, de igreja para igreja, de instituição para instituição. Mas, para começar aqui e esquentar, vamos tentar dividir essas duas coisas. O que significa união estável e o que significa casamento? É claro que o casamento bíblico é aquele entre duas pessoas de sexo diferente que se unem, se amam e Deus vai e sela ali aquele amor no casamento. A união estável pode ser juridicamente aceita, se for registrada pelo cartório, mas também existe a união estável que não é registrada. E alguns, eu não conheço muito, aqui tem advogados, então, eu ouvi dizer de um advogado que a união estável registrada, ela tem o mesmo efeito do que o casamento no papel. Então, vamos começar aqui só para a gente diferenciar um pouquinho da união estável. Eu queria saber dos senhores o que vocês podem dizer e somar aqui no programa sobre a diferença entre o casamento no papel religioso e a união estável de um casal. Bom, aí nós temos muita coisa para falar e aí, durante o programa, a gente vai debater isso aqui, os colegas vão participar. Inicialmente, nós precisamos deixar claro aqui que o casamento à luz da Bíblia é a união pública entre homem e mulher. O casamento com certidão de casamento, como nós conhecemos, tem menos de 200 anos no Brasil. Então, estou falando a nível de Brasil. Na Bíblia, não tinha isso. Abraão, quando casou com Sara, não tinha papel nenhum. Então, na verdade, o casamento à luz da Bíblia é uma união pública, junta-se duas famílias, meu filho vai casar com a tua filha, e pronto, isso é casamento à luz da Bíblia. Esse é um ponto. Só que, no Brasil, a igreja não pode andar na contramão da lei. Então, no Brasil, casamento significa a união pública de um homem e uma mulher mediante duas testemunhas com uma certidão de casamento. Então, isso aí é a definição legal no Brasil. Essa é a palavra casamento. Bom, em relação à união estável, é um assunto muito amplo. Porque a união estável, ela pode ser, como você já bem disse, com muita competência, ela pode ser a união de um homem com uma mulher registrada em cartório. O curioso é que a lei abre o precedente para que isso seja feito também em pessoas do mesmo sexo. Então, dois homens podem ir lá e fazer um contrato nesse termo. Então, registrar. Então, olha só como é que polemiza. Se a pessoa chega na sua igreja e fala assim, não, eu sou casado com ela através da união estável. Aí você fala assim, não, tá bom, tem papel. Tem papel? Registrou no cartório? Sim. Então, se você aceita aquele casal de união estável, porque ele foi registrado em cartório, como é que você vai fazer quando duas mulheres aparecerem lá na igreja dizendo que também foram registradas em cartório? Então, é uma questão para os pastores que estão em casa pensar isso. Então, esse critério, logo de início, a gente precisa deixar claro. Existe a questão da união estável não registrada. É aquela tácita, é aquela onde um casal se decide morar junto, mas não registrar em cartório nenhum. Para a lei, isso não muda muita coisa, porque, no caso da morte de um deles, os direitos serão os mesmos baseados nas testemunhas. Eles podem ter um cartão de crédito em comum, eles podem ter alguma conta, correspondência que chegava na casa. ele pode ter colocado a mulher como dependente dele no INSS, mas não registrou em cartório. E aí a gente vai por outras vertentes. Por exemplo, união estável é a união de duas pessoas livres. Livres. Não basta ser homem e mulher, está morando junto, porque os dois precisam estar livres. Então, por exemplo, um homem era casado, largou a mulher, resolveu morar com outra, que, por sua vez, era casado com outro homem, largou o marido e veio morar com ele. Isso é união estável? Não. Não, porque eles não são livres. Então, cada casa é um caso. Cada casa é um caso. Muito bem colocado, pastor Adilson. Agora, pastor Hito, você acha que a igreja que aceita a união estável está trazendo um problema, uma relativização em relação a esse tema? A gente pode sofrer algumas consequências, até dos outros membros, né? O que acontece? Ué, você aprovou fulano de tal e... É. A princípio, eu queria voltar um pouquinho aqui. O pastor discorreu muito bem. Mas eu queria pontuar que, antes de começarem a minar o casamento, porque o casamento vem sendo minado pela sociedade, a Constituição fala muito bem clara sobre o casamento. O casamento de homem e mulher. Homem, está bem escrito, está bem claro. E o direito civil também vem regulamentando isso. Até mesmo porque se envolve bens, envolve pessoas do nascimento daquela relação. Então, o direito civil vem regulando isso, até porque, para que não haja nenhuma confusão. Quando o pastor falou lá de trás que não havia casamento registrado no papel, até mesmo porque o Senhor, nosso Deus, é Ele que instituiu o casamento. Então, não havia papel. E, quando nós vemos que o Senhor também não permitiu que o homem tivesse outras mulheres, homem e mulher, um só. Aí vieram aquela situação que todos os mundos já conhecem, né? Aí o homem com outras mulheres, né? Aí veio a figura de concubina, né? Que hoje se arrasta até hoje. Então, até chegar no Brasil, nós vimos que o casamento foi minado a partir do momento que se permitiu. Existiu, assim, um provérbio que é maligno, que prende as suas cabras, porque o meu bode está solto. E vamos lá, o homem precisa ter mais de uma mulher. Isso é mentira. O próprio demônio colocou isso na mente de todos. Então, na realidade, o que nós vemos hoje, que o casamento foi feito exclusivamente para homem e para mulher. Como o pastor falou, olha só, é união estável. Isso aí já é um critério que, para poder dar abertura, para quem não quisesse ter compromisso. O direito civil vem regulamentando. Por quê? Porque, quando se tem patrimônio envolvido, então se instituiu a união estável, aí para tentar proteger o patrimônio, se um morre e o outro vai ter direito, porque então vai ficar para o governo. Então, a partir do momento que vem agora duas pessoas do mesmo sexo, aí tem união estável para que o governo não venha possuir aquele patrimônio e a pessoa não venha ter um prejuízo. Mas isso o senhor abomina. Está bem claro. Agora, quanto a esse tipo de modernismo que é abominável aos olhos do senhor, até chegar na igreja, nós vamos ter que nos preparar muito. Porque eles estão chegando. Estão chegando. E a igreja precisa se preparar, até mesmo porque é momento de abraçar. Você não pode botar para fora. É receber e ali você transformar isso, trazer a verdade bem clarificada, a luz da palavra, e fazer com que as pessoas retornem do caminho errado e passem a seguir a palavra do senhor. Então, ao meu ver, a pergunta que o nosso amado pastor fez é que a igreja, ela precisa agora se municiar, não só da palavra, mas também das leis, para que a gente não tenha problemas futuros quanto a esse tipo de adversidade que vai acontecer. Ótimo. Pastor Benese, também colocar uma... Dois pontos interessantes. Primeiro foi a razão da origem que o irmão falou, o pastor falou, e realmente o casamento é uma instituição que vem do senhor, de Deus. Não era bom que o homem fique só. E aí o senhor criou a Eva. Mas um dos pontos interessantes, que também vai concordar com o que o pastor também falou, é de que a impressão que nós temos, e é claro, por causa do pecado, o homem busca hoje a sua autonomia. Uma autonomia que vai gerar aquela palavra chamada hedonismo, que ele quer buscar um autodesejo, uma autossatisfação dos seus próprios prazeres, por fomentar a iniquidade, o amor de muitos e se esfriar. Então, buscam hoje a forma de uma libertação, de uma autonomia de Deus, que criou o casamento, buscando, assim, uma forma de ele trazer uma aceitação para aquele desejo que, diante de Deus, sabemos que é errado. De uma união que não é abençoada por Deus. E o desafio é grande, como foi falado pelo pastor, através do conhecimento, para trazer à luz e essa nova geração de jovens que estão chegando, famílias que estão se convertendo ao Senhor Jesus, que já vêm, já com essa união estável, mas que precisam ser esclarecidas, serem libertas da ignorância da palavra de Deus, da ignorância do que é conhecer a verdade, porque conhecendo a verdade, você é liberta desse mal, que é o pensamento e o conceito da união instável. Não existe união estável que não seja abençoado pelo Senhor Jesus, à luz da palavra dele, o que é o casamento. Maravilha! Então, o papo está começando muito bem aqui no Antenados, mas nós vamos precisar ir para um rápido break. Você que está aí do outro lado, não saia, porque o Antenados volta já, já. Estamos de volta ao Antenados na geral no segundo bloco. Falamos aqui sobre a diferença entre casamento e união estável. A gente sabe que a união estável, ela foi gerada como uma espécie de distúrbio do casamento. Foi uma necessidade, não foi gerada desde o princípio, foi uma necessidade, porque as pessoas se unem e aí, depois de um tempo, se separam, elas querem os seus direitos. Então, a união estável, ela também tem essa característica de preservar o patrimônio. Já o casamento, além da preservação do patrimônio, tem a preservação da família, do casal, que a união estável não necessariamente veio com esse propósito, como foi o surgimento pelo fenômeno que aconteceu, ela foi gerada. Agora, vamos tentar fazer uma análise em relação a isso. Vamos trazer para a nossa vida eclesiástica. Um irmão que chega ali na igreja, porque a gente está falando o que a Bíblia diz sobre casamento. Essa seria a segunda pergunta. Mas o irmão chega na igreja casado, que diante de Deus se amam, decidiram se unir. E será que um pastor que é pastor de igreja ali, que quer preservar a santidade da igreja? O que ele deve fazer em relação a um casal que chega com uma união estável e aí ele se desenvolve, a pessoa se manifesta, o dom, manifesta os dons ali, acaba se tornando importante para a congregação. E qual é a atitude de um pastor em relação a essa pessoa? Para mostrar a realidade, o verdadeiro significado do casamento, será que o pastor deve orientá-lo a casar, a fazer o casamento direitinho ou aceitá-lo do jeito que está e continua? Como é que a gente deve fazer essa análise? Aí, Pablo, vai depender de uma série de situações. Eu vou falar da denominação que eu faço parte, a igreja batista. Então, na igreja batista, quem manda é Deus e abaixo de Deus é o plenário reunido em assembleia. Então, o pastor não é o todo poderoso da igreja. Nós não temos liberdade e nem liberalidade para poder decidir sozinho nada. É até porque cada caso é um caso. Isso, a respeito deste assunto. O segundo momento é que depende do caso. Depende do caso. Então, vamos dar um exemplo. Eu peguei um caso numa igreja que eu fui pastor. A mulher chegou lá, união estável, o marido pedreiro, biscateiro, e ela, oriunda de uma viúvez, que deixou para ela uma pensão... Viúvez, não. Filha de um militar, filha de um militar, que deixou para ela uma pensão que seria hoje mais ou menos 12 mil reais. Está bom, não? Sempre na igreja. Morando, morando, numa união estável, super apaixonada, uma vida, sabe, conjugal incrível, sabe, os dois com talentos incríveis e tal. E aí, levei o assunto para o plenário, claro. Aí o pastor não decide sozinho. O problema é, levanta lá o diácono e fala, eles têm que casar, eles têm que casar. Aí, você que está em casa, é uma situação comum, corriqueira. Aí eu digo e falo abertamente, irmão, você acha que tem que casar? Ok, sem problema, a mesa é neutra, não vou influenciar ninguém, não. Agora, sinceramente, ela abre mão de uma pensão de 12 mil reais por mês, em dezembro, tem 13º e tudo. Casada com um camarada, através da união estável, que é pedreiro, biscateiro, que tem trabalho hoje, ele faz, daqui a pouco não tem, e tal. Mas eles são felizes a si mesmo. Então, resultado, a igreja acabou. Isso é forte aí, isso é porém. A igreja, no caso, a igreja batista, ela é soberana, ela não sofre ingerência da convenção ou da associação. Então, o que acontece? A igreja é soberana para decidir seus assuntos internos. Neste caso, a igreja decidiu aceitar, não vou citar o nome da igreja, mas eu era pastor daquela igreja, a igreja aceitou isso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Agora, tanto ela era livre, quanto ele era livre. Ok? Então, é aquilo que eu já falei no outro bloco anterior. Cada caso é um caso. Por quê? Porque tem situações que nem a lei reconhece. Nem a lei vai reconhecer o fato. Então, como você já falou, a união estável, ela não veio para estragar o casamento, ela veio para ajudar, proteger a questão patrimonial. Como é que fica a questão do patrimônio? Porque você sabe, quem está ouvindo, sabe disso. O que acontece? no início do namoro, é meu bem para lá, meu bem para cá, assim no início do namoro. Você que está em casa, é assim, meu bem, você é tudo para mim, é tudo assim. Depois de um certo tempo no casamento ou na união estável, as coisas começam a ir para o plural. É meus bens para cá, meus bens para lá. Então, teve um caso até, o pastor Odilson está falando ali, aconteceu, ela tinha uma pensão e chegaram até o pastor pedindo, veio até esses dias, pedindo, pastor, e aí, eu tenho que casar, tenho que abrir mão da pensão? Aí o pastor, você vai ter que abrir mão, porque você vai ter que casar. Aí ela falou, então tá bom, pastor, a igreja vai arcar com a... a igreja vai assumir com essa pensão? É um caso muito delicado. A gente julgar, tem que ir para um plenário, tem que... Porque, assim, é muito difícil, né, pastor Odilson, a gente julgar sobre esse assunto, mas ao mesmo tempo, a gente tem que preservar o zelo pelo casamento. Também tem esse lado, porque senão, banaliza. Não estou pregando a união do Sábio Anão, é cada casa em casa. Por isso que eu falei que é muito delicado, porque a gente tá ali. A gente não pode abrir mão do casamento, que é a prioridade. Até porque o cristão, ele tem que ser exemplo em tudo. Não é o casamento no papel que vai definir que eles estão casados. A gente sabe muito bem que é o amor, que é a confirmação de Deus. Não é nem o pastor que abençoa. O pastor reconhece, né? Não, sem querer trabalhar. Eu não defendo a união estável, não. Na minha igreja, por exemplo, eu tenho casais atualmente que estão vivendo na união estável. E aí, por que não casou? Não, porque eu não tenho dinheiro para pagar o cartório. Eu falei assim, como advogado, eu vou conseguir a gratuidade de justiça para você casar de graça. E aí? Ela falou, não, se é de graça, a gente casa. Ah, então pronto. Eu já penso que quando a pessoa vem lá de fora já com essa situação, com esse problema, é necessário que a gente possa também ter um tempo para que eles possam, primeiro, conhecer a palavra. Eles têm que conhecer a palavra. Porque se você não é fiel com o senhor e você começa a trazer os costumes lá de fora, como é que vai ficar a igreja? E como é que vai ficar a visão da igreja perante os demais? Porque sabemos muito bem, hoje em dia, eu tenho 60 anos, tem pessoas que já vieram lá do divórcio, aquela história lá atrás, que as pessoas casavam, aí para se divorciar precisava de um período de dois anos, para depois... Então, nós vemos que hoje a igreja precisa se manter resistente, levantar uma proteção em relação a isso, porque o mundo já aceita. Aí a pessoa vem para a igreja e também aceita. Então, virou um tremendo oba-oba. Mas também não pode se perder o foco que uma pessoa que tem um padrão de vida, que tem filhos... Geralmente, hoje, quando existe uma união estável, um já vem com três filhos, o outro vem com quatro filhos. Quando o exemplo aqui do nosso amado pastor falou, ele é pedreiro e ela tem uma condição boa, mas se, de repente, ela perder essa pensão, vai casar rapidinho, não vai? Vai casar. Aí vai pedir Jesus, Jesus volta com a pensão, pelo amor de Deus, essa história. Então, é necessário, por isso que é necessário, dentro da igreja, escola bíblica dominical, a pessoa vai só para o culto, aí levanta a mãozinha, chora, pula, mas na hora de aceitar o que Deus está falando, as pessoas não querem, precisa abdicar, precisa abrir mão, nem que seja por um tempo, ela vai, porque Deus vai sustentando, Deus, o Luís de Mateus fala, ele que veste os lírios, os pássaros, eu acho interessante que quando chove, tu não vê um pássaro, chove uma semana, tu não vê nenhum pássaro, mas abriu o solzinho, está todo mundo lá voando um passinho para baixo, a minha casa não está, está na tua casa? Está na tua? Não está. Então, o Senhor sustenta, então é necessário, vocês que estão ouvindo aí, eu sei que essa situação não é uma em mil, em muitos casos assim, então é necessário que a gente esteja debaixo daquilo que Deus instituiu para a nossa vida e também sobre a lei da terra, dos homens, até mesmo, porque nós precisamos dar exemplo, aí você vê, aí de repente alguém descobre, quer dizer que é isso, vocês estão, aí que vergonha, olha só que escândalo que traz para a nossa igreja, aí de repente eles vão embora, mas o problema continua, ó, aí fica ali em ebulição, dentro da igreja, aí não pode mais. É, interessante essa fala, e claramente a gente está entendendo, temos um consenso aqui, que em primeiro lugar, nós nunca esquecemos da soberania de Deus sobre todas as situações e circunstâncias, e na nossa igreja, nós temos a UDF, que é a Universidade da Família, no qual temos cursos como Homem ao Máximo, Mulher Única, o Crown, que é a administração, e dentro dessa ideia, tentamos trazer o conhecimento, né, a luz da palavra de Deus, mas também da vida que temos cotidiana, que envolve todas as questões das leis, e crendo e orando de que no tempo certo, o casal vai ter entendimento, e vai confiar de que o Senhor é o bom pastor, e que nada vai faltar, ainda que eu dê um passo, né, que eu venha perder esses 12 mil, Deus é soberano, absoluto sobre todas as coisas, ou Deus vai fazer, gerar mais trabalho, né, para o pedreiro, Deus pode dar uma obra, que ele ganha uma licitação, ou tem uma obra, em vez de consertar um apartamento, vão dar o pré, aconteceu exclusivo com um portão lá da igreja. É questão de fé, né? É questão de fé, é um passo de fé, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a ele, diz a palavra de Deus, mas tem um pedreiro, inclusive, da nossa igreja, que estava me contando que ele tem quatro filhos, né, e agora ele está, inclusive, comemorando as bodas, ele começou com uma união instável, depois ele casou na nossa igreja, todos os funcionários, inclusive, que vêm nessa situação, todos depois se casam, mas ele me contando que passou por um aperto, por dificuldade e tal, e agora ele vai consertar um apartamento do Senhor, de uma forma sobrenatural, agora ele está consertando todos os apartamentos daquele prédio, ganhou todas as alunas do prédio, quer dizer, Deus é soberano. É interessante o que o pastor Benesse está falando, que como pastor, já que ele está dando uma orientação, vamos dizer, esse caso, olha, irmão, tenha uma atitude de fé, abra mão dessa pensão para você casar, é um papel da igreja também, se passar por alguma necessidade, a igreja supri-lo, se apresentar, apresentar, praticar a caridade, a generosidade, para incentivar e ajudar a fé da pessoa, né, porque é aquilo que a gente está falando desde o início, o mais importante aqui é o testemunho em relação a Deus, então, assim, o casamento tem que ser valorizado em meio ao século XXI, tanta, o pastor Hilton comentou aqui, né, pastor Adilson, é tanta abominação que a gente está vendo, o projeto de Deus que é a família sendo desfeito, desfragmentado, então, a gente tem que lutar mais do que nunca para valorizar e manter de pé a relação familiar, principalmente, legalizada, né, pastor Adilson? Sim, sim, a princípio, a gente tem que concordar com isso, é um consenso aqui, agora, só para incendiar e não polemizar, só para incendiar um pouquinho, olha só, nós começamos falando a respeito do que que era casamento à luz da Bíblia, com o tempo, isso mudou para casamento, com certidão de casamento e tal, tal, só que nós estamos hoje no Brasil muito próximos de uma legalização civil entre pessoas do mesmo sexo, então, hoje, quando a igreja, eu tenho dificuldades, não que eu esteja fazendo apologia desse tipo de comportamento, mas eu tenho dificuldades em ver uma igreja tão ávida por direcionar uma pessoa a perder um salário de 12, 15 mil reais por causa de uma certidão de casamento, quando daqui a pouco nós vamos ter uma certidão de casamento de duas mulheres ou de dois homens, que à luz da lei vão entrar na igreja e vão lá aceitando Jesus e nós somos casadas, nós fomos no cartório, demos entrada nos papéis, nós casamos no religioso lá no sítio, teve a bênção de Deus lá não sei aonde, e aí o camarada entra na igreja com certidão de casamento de pessoas do mesmo sexo, então hoje quando eu vejo uma igreja tão preocupada com o papel da lei e quando o papel da lei for para pessoas do mesmo sexo, então vai ter pastor preso, vai ter pastor na cadeia, vai chegar isso aí, é forte, eu não penso, mas a gente tem que analisar isso também aqui, muito bem, pastor Gil, nós vamos precisar mais, passa rapidinho, um papo é tipo carro álcool, a gente vai daqui a pouco está esquentando, está esquentando, pastor Gil jogou uma fogueirinha aqui, boa, o Antenados vai para mais um intervalo, mas voltamos já já, voltamos ao terceiro bloco do Antenados na geral, falando aqui sobre casamento, você que chegou agora, eu não posso esquecer de te incentivar a ligar para nós, embaixo da sua telinha tem o nosso telefone, você pode se comunicar pelo WhatsApp, enviar perguntas, enviar dúvidas, enviar sugestões e até gravar um vídeo, gravando um vídeo para esclarecer, para que a gente possa lhe esclarecer as suas dúvidas, nós estamos aqui para poder exatamente edificar a sua vida, então vamos lá para a terceira pergunta do Antenados, até no outro bloco a gente falou aqui sobre esse casamento, eu até lembrei daquele texto de 1 Coríntios 7, que o apóstolo Paulo fala muito sobre casamento, inclusive tinha esse caso, até de pessoas religiosas, que se converteram e o marido não é, aí a dúvida das pessoas era, vem cá, então tem que abrir mão? eu sou cristão, meu esposo não é, a Bíblia me permite abrir mão? Até nesse caso, Paulo não incentiva a abrir mão, quando Paulo fala ali sobre viver solteiro, acredito que também a gente tem que analisar o conteúdo histórico e cultural daquela época, até porque o Evangelho chegando, o povo sendo perseguido, Paulo orientava as pessoas a não casarem por este motivo, não porque ele era um celibatário, ele era um machista, mas porque, imagina, eu estou sozinho já sendo perseguido, ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi escorraçado, imagina se tivesse ele mais uma mulher e mais um filho, ia ser muito mais doloroso, então, por esse motivo que ele mandava ficar solteiro, fora isso, ele nunca foi contra o casamento, pelo contrário, agora é interessante que o casamento religioso, o casamento veio antes do casamento religioso, então assim, até orientando as pessoas que hoje estão casadas, ah, mas meu esposo não se converteu, ah, meu esposo é da Umbanda, é maçom, é outro, então tem que me divorciar para casar com um cristão? Não, não é motivo, já que o casamento veio antes da religião, até, então a gente tem que fazer essa análise, porque eu vejo pessoas em nosso meio com essa dúvida, até, quando tiver noivo ou namorado, tudo bem, já tem a posição de decidir, mas assim, depois do casamento ficaria complicado, né, você orientar a pessoa a separar só por causa de uma decisão religiosa, vocês não acham que independente se o marido ou a mulher é macumbeira, é bruxa, é o que for, mas se eles se amam, se o casamento acontece, vocês acham que devem permanecer o casamento ou eles devem abrir mão do casamento, já deixando para vocês? A certeza deve permanecer porque eu sempre defendo essa linha, né, Deus, família e depois igreja, então você não pode alterar a ordem dos fatos simplesmente porque, ah não, eu tenho que me divorciar para casar com um crente, até porque, até porque, sinceramente, Pablo, julgo desigual não é só você casar com alguém de outra religião, não, julgo desigual é não estar no mesmo propósito, você pode estar com julgo desigual dentro do casamento, dois cristãos, eu escrevi um artigo, coloquei na internet, por que tem aumentado o número de divórcios entre os casais evangélicos? Por que? São pessoas que estão se tornando incompatíveis dentro do próprio casamento na igreja, é o julgo desigual, então, respondendo a pergunta deste bloco, é possível uma união, a união estável, ela é pecado? Mesmo sendo legal, ela pode ser pecado? Pode, é o caso do bloco anterior que eu falei, da polêmica aí, por exemplo, se a lei legaliza a união civil entre pessoas do mesmo sexo, então, ela se torna legal quando a lei autoriza, ela se tornou legal, legal no sentido de ter amparo de lei, isso significa que a Bíblia está apoiando? isso significa que Deus está nesse negócio? Não, então, a união estável, ela pode ser pecado se ela não estiver obedecendo os parâmetros de Deus, qual é o parâmetro de Deus? Uma união pública entre homem e mulher, então, pode ser pecado? pode ser pecado? Pode sim, infelizmente, não tem como fugir dessa resposta. Exatamente, porque o pessoal pensa que só a união estável em pecado, é só quando, só porque é estável significa estar em pecado? não necessariamente, mas tem que ter esses pontos principais, primeiro, tem que ser homem e mulher, isso é fundamental, isso é bíblico, não é, pastor Hilton? Então, a gente precisa esclarecer para os nossos ouvintes sobre isso, que o pecado está em você fugir dos padrões estabelecidos por Deus, e a instituição ali reconhecer isso, já que é uma confissão pública. O Código Civil fala, acho que no artigo 1566, sobre a responsabilidade de um casal, não é? O novo de 2003. Isso, sobre a responsabilidade de um casal, porque quando você, quando existe um casamento, à luz, não é? Do Código Civil, todos têm uma responsabilidade, não é? porque ali se torna uma família que tem que cuidar, tem que zelar, tem que ter a sua parte de obrigações e também esse comportamento de um casal, porque não adianta você viver o seu casado e ser odiosa dentro de casa, não ter nem uma relação sexual, tem pessoas que casam, mas se tornam amigos durante um tempo ou inimigos durante mais tempo ainda. Então, quando nós vemos isso, à luz da Bíblia, vemos que o casamento, ele também tem as suas responsabilidades, tem as suas responsabilidades. Então, quando nós vemos que o pastor bem disse sobre julgo desigual de dois cristãos, então é necessário a gente observar que dois cristãos se casam, mas de repente eles viram inimigos e há um problema sério quando viram inimigos, há um problema até de vida, pessoas que veem as pessoas uma matando a outra ou então sequestrando a sua vida perante o outro. Aí o cara está casado legalmente, mas a vida espiritual deles não tem casamento. Já acabou. Aí está em pecado. Está demorciado. Dentro de casa. É casamento e é pecado. E é pecado. É como você, como a gente sempre ouve, pessoas que se arrumam bonitinho, vão para a igreja, fazem aquela postura. vivendo de aparência. Vivendo de aparência. Mas dentro de casa, ninguém suporta. Não tem amor. É indesejável. Não tem amor. Dorme em quarto separado. Empedernido, gelado, pedrado, aquele casamento sem... Então, como é que há esse comportamento? Então, é bem necessário saber que o casamento precisa ser... Passar. O casamento, ele flui quando você não fica esperando o outro. Você precisa até tomar a sua atitude. A iniciativa. A iniciativa. Quem ganha? Quem dá mais? Se a minha esposa que deve estar me vendo agora, ouvindo, eu dando mais amor, quem está ganhando? Aí diz, vou, sou eu. E ela me dando mais amor, quem ganha é ela. Então, é necessário a gente entender que o casamento precisa ter uma conotação realmente de que o Senhor abençoa. As pessoas que estão tentando fugir disso para viver uma união estável, precisam entender que o casamento é a bênção do Senhor. Eu já, antes de me converter, eu casei, divorciei, vivi união estável, mas quando você realmente casa à luz da palavra com a bênção do Senhor, a sua vida é outra. É. Você percebe isso? É verdade, é verdade. O que eu observo e que nós podemos concordar é que nós temos que realmente lhe saber lidar com a realidade, com a transparência, com o diálogo. Já desde o início, como foi falado aqui, existe uma responsabilidade, tudo o que nós estamos falando aqui, para gerações futuras, nossos filhos e nossos netos, que vão enfrentar um mundo muito mais problemático, muito mais confuso, muito mais complexo. Então, quando nós estamos refletindo aqui a luz da Bíblia, é ter total entendimento da importância que se tem que levar o casal em unidade. Uma vez que já houve o conhecimento, uma vez que caiu a ignorância, uma vez que veio a luz, que veio o entendimento, a pessoa do Espírito Santo. Porque é essa pessoa do Espírito Santo é que vai dar entendimento, que ao mesmo tempo vai nos motivar, nos inspirar, nos dar mais a crer pela fé, independente do que a lei ou a Constituição ou os benefícios que possam vir através de algo meritório ou não. Depois dessa, vou até renovar meus votos. O que o pastor Benesse está falando é interessante, porque o casamento tem mais a ver com só com o Espírito Santo mesmo, para ajudar a gente. A gente está falando que é bonito e belo. Mas não esquecemos de falar da pessoa do Espírito Santo. Porque o casamento mais do que ganha é uma perda, uma perda positiva. Você tem que se dar, como o pastor Hilton, se dar. Essa renúncia faz parte. Já que todo mundo aqui é casado, tem essa experiência e quem está nos ouvindo também, que é mais uma entrega do que um... O ganho está na entrega, né? Se ferveu, vai lá fora, dá uma voltinha. Para não se tornar pecado. Compre o presente e volta. Compre o presente e volta. Aí já acabou tudo. E vai orando. Senhor, trabalha na minha esposa. Espírito Santo. É porque a gente tem que lutar mesmo para não se tornar, como o pastor Adilson falou, não se tornar o pecado. Porque você pode começar muito bem, depois terminar mal. Eu digo sempre, né, pastor Adilson, que o casamento é uma ponte quebrada, o caminho é só de ida. Agora que nós estamos no Senhor, casamos conscientemente, precisamos dar exemplo para uma geração e que virá também, além da presente. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande sobre a nossa vida, o casamento. Concordo plenamente. E queria só deixar uma frase aqui para quem está vivendo esse problema em casa. Se você está vivendo nessa dúvida aí de instabilidade conjugal, a palavra que eu tenho para você para fechar esse bloco é, sempre lembre-se disso, ame para ser amado, não espere ser amado para amar. Eita, o filosofou agora. Ame para ser amado. Esse é o... Não espere ser amado para amar. A razão da crise é que as pessoas, elas se sentem que estão sendo boicotadas. E fulano não está me amando do jeito que eu gostaria, vou parar de amar também. Porque entrou num relacionamento egoísta, o cara está esperando só o retorno. Muito boa a colocação. Então, vamos então para mais um intervalo. Você que está aí, não saia, porque Antenados volta já, já. Mais uma vez, estamos voltando para o quarto e último bloco do Antenados na geral. Quero fazer uma pergunta aqui para o pastor Ebenese. Pastor Ebenese, o cristão pode se casar por outra forma, além do casamento tradicional? Existe? Existe uma outra saída para a pessoa se casar, além do casamento tradicional? É, muito boa a pergunta. Vai voltando nisso a nossa fala, em que o homem, hoje em dia, principalmente a nova geração, está buscando a autonomia, para os seus desejos e para as suas vontades. Mas, para o cristão, para a mulher cristã, o jovem cristão, ou uma pessoa que já é madura, que se converteu, não há outra forma que não seja a luz da palavra de Deus. Não temos, realmente, outro caminho. O senhor nos falou com muita clareza que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a luz. que ele é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, numa sociedade tão desfragmentada, tão realmente se deteriorando, tão confusa, sem esperança. Quando se fala em casamento, as pessoas falam, não casar nada, tem que ir mesmo juntar, tal. Não, para o cristão, não tem outro caminho. O caminho é buscar a bênção do senhor para uma relação. Por quê? Porque nós trazemos a nossa história, trazemos as nossas experiências, como cristã muitas vezes e muitas vezes depois nós nos convertemos, mas nós temos a nossa história. Então, é só mesmo a pessoa do senhor que é soberano, o Espírito Santo, para que possamos realmente estarmos unidos e tornarmos uma só carne em Cristo, para que Cristo seja a centralidade deste relacionamento, desse diálogo, desse dia a dia, desse toque, de todas as manhãs, de quando vier as situações confusas, de quando vier aquilo que muitas vezes nós não podemos compreender antes de deitar, colocar o joelho e falar, Senhor, nos dê a direção, nos mostre o caminho, né? Eu e minha esposa já estamos com 20 anos de casados e uma coisa linda que o senhor colocou sempre em mim, primeiro ele lembrou aquele versículo, né? De que para nós homens existe uma lei que é amar. Elas é respeitar, honrar, mas para nós é amar. E amar é o quê? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera ir para o Mundial, fazer com as compras do Mundial, empurrar o carrinho. E amar também não é deixar a toalha molhada no sofá. Exato, né? Lavar louças aos domingos, por favor, né? Eita. Boa. Pastor Adilson, uma outra pergunta agora, em cima dessa também, é necessário o casamento ser selado e abençoado por Deus só se tiver cerimônia? Tem que ter a cerimônia para ter a bênção de Deus? Porque às vezes a gente teve essa herança católica, né? De que todo camponês e camponesa tem o direito de um dia de princesa. Aí iam até ao padre para receber a bênção da igreja. É claro que também nisso está envolvida a política da igreja católica que naquela época para dominar o povo trazia para pedir a bênção, aí o povo ficava submisso à autoridade. Mas hoje nós, protestantes, também continuamos a praticar a cerimônia. Eu, domingo agora, passado, eu realizei um casamento da Pai da Manhã nesse mesmo molde católico. Agora a pergunta é, precisa desse molde, precisa dessa cerimônia para o casal ser abençoado? Tem que vir ao pastor? É o pastor que abençoa? Não. A resposta é que não precisa. Não é uma condição obrigatória. Não é. Eu tomei conhecimento de um caso, de um casal que casou no civil, casou no religioso e o casamento não deu certo. E aí foram lá, a esposa foi lá procurar o pastor no gabinete pastoral. Olha só, pastor, minha vida está um inferno. A tua bênção não foi forte, não. Aquele camarada, ele é psicopata e tal. Eu, pastor, não, Deus é contra o divórcio, não. O divórcio é coisa do diabo, não. Volta lá, continua e a crise cada dia a mais. Ela voltou no pastor desesperada. Pastor, ele está querendo me matar. Volta lá, irmã, vou orar pela irmã. A Bíblia diz que se dois de nós concordarmos na terra, Deus fará. Vai lá. Resultado. O camarada tentou matar a mulher. Ele estava com uma... Estava assim na cozinha, pegou uma faca, num acesso de fúria, foi para cima da mulher. Só que ele era policial e ela sabia onde estava a arma dele. Ela foi se afastando, se afastando e ele veio com uma faca. Ela foi se afastando quando chegou bem perto do local da arma. Ela deu um avanço lá e apertou um tiro no desespero, no meio do peito dele, matou ele na hora. Ela ficou tão estagnada que ela não fugiu. Ela ficou assim. O que eu fiz? Matei. Resultado. Ficou estagnada a vizinha. Escutou o tiro, ligou para a polícia, foi presa em flagrante. Resultado. O pastor soube disso. Ela está presa e o pastor numa clínica psiquiátrica. Ficou maluco. E ele não conseguiu se perdoar pelo fato de ter falado para ela. Então, agora, o que eu estou trazendo nesse caso aqui? Um casal que estava lá, que foi na benção do religioso. Então, olha só, o juiz de paz tem tanta autoridade que o Estado coloca sobre ele de abençoar aquela união. Então, se eu sou evangélico, ela é evangélica, chegou lá, pronto, hoje é meu casamento lá no cartório. Ora, Deus, hoje é meu casamento, Senhor, me abençoa aqui. As testemunhas estão ali. Faz um culto de gratidão. Aquela questão do altar é muito mais uma fantasia. Ah, um sonho, eu quero casar no religioso. Isso tem muito a ver com uma fantasia, mas não é uma condição obrigatória. Casamento que tem, o exemplo trágico que eu estou trazendo hoje aqui, teve a benção do altar. Eu vejo casamentos que nunca casaram no religioso e dão um testemunho maravilhoso. muito bom. E pastor, baseado no que o pastor Dias está falando, é isso. A benção do Senhor quem traz é o casal, então, em obediência, em submissão à palavra. Porque se não tiver submissão à palavra amor, eu digo que não é o muito amor, mas o mútuo amor, se não tiver o mútuo amor, pode ter a benção do Papa, do Apóstolo, do Bispo, do Pai Abraão, que agora tem até Pai Abraão, não adiantar nada. Não adianta nada, né? Se não tiver enraizado, aliançado, materializado, encarnado no Evangelho, não tem casamento que sustente. É claro que existem exceções, mas a benção de Deus que eu estou falando, está exatamente numa submissão a Deus e a interpretação correta do que significa casamento. Eu entendo, até porque eu tenho um histórico em relação a casamento, porque eu já casei quando não era cristão e casei depois de um bom tempo, que o Senhor permitiu que eu ficasse um bom tempo solteiro, solteiro não, só, porque você casa e depois você não volta à condição de solteiro, divorciado. Fiquei muito tempo, muitos anos sozinho, então eu pude experimentar o que é andar com Deus. e eu entendi durante um bom tempo que eu fiquei por esse processo que o Senhor, graças a Deus, graças ao Senhor, eu entendi que se você que está me escutando agora, está vendo, se você tem uma proposta de namorar alguém, senta e conversa, conversa hoje, conversa amanhã, começa a observar quem é essa pessoa, se você consegue conversar com ele ou com ela duas horas, três horas, para que você possa ter uma intimidade, porque você não pode simplesmente pelo emocional. Vamos orar aqui, mas aquele que quer fantasiar, quer iludir o outro, também até vai lá ajoelhar e vai orar, mas você precisa ver o comportamento dele em casa, com os pais, saber da vida dele perante a sociedade, saber se esse homem realmente ou essa mulher, ela tem, assim, frutos para que você possa depositar sua confiança, porque uma vez que você casa, é necessário você ter em mente que você vai ter surpresa, mesmo ele sendo cristão, ou ela sendo cristã, porque quando você casa, aí que você vai conhecer. Então, para que você não tenha um choque maior, é necessário que a pessoa possa ter um conhecimento de quem é essa pessoa. Quero ouvir também dos pastores, aproveitando essa deixa do pastor Hilton, que só temos três minutinhos, o que a gente pode orientar para uma pessoa que está nos ouvindo agora, para não entrar num julgo desigual, ou não entrar num casamento pecaminoso, qual é a deixa, a dica, a palavra de sabedoria, para aquele que está ali querendo casar, querendo alguém, uma bênção de Deus na vida dele, qual é a palavra que você daria aí, pastor Ebenezer? Com certeza, a Bíblia fala que em meio dos conselheiros há sabedoria. Então, o primeiro passo é conhecer a família com quem você vai casar, a família da noiva ou do noivo ou do namorado ou da namorada. E se é um cristão, a luz, levar ao seu pastor. Nós temos, existem igrejas, muitas igrejas que têm o curso de noivos, em qual, por um período de um ano, mais ou menos, você vai ser, vai ser apresentado situações e exercícios que vão despertar em você o conhecer dessa pessoa. Primeiro, através do relacionamento dela com Deus e também da personalidade da pessoa. É um caminho, pode ser o princípio. Boa. Pastor Adilson? Acredito que nós poderíamos pegar um pedaço da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, quando eu coloco essa questão, quando eu priorizo Deus na minha vida, com certeza, a realidade de Mateus 6,33 vai acontecer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Maravilha. Até o cônjuge, por exemplo. O programa hoje foi maravilhoso, hein? Estou feliz aqui pela presença de vocês. Já agradeço a oportunidade. Tenho certeza que nossos ouvintes foram muito abençoados. Deus abençoe você que está aí. e um beijo grande não saia porque amanhã estamos aqui novamente às 16h30. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fui escolhido sou exclusivo propriedade de Deus não me envergonha do evangelho uma palavra de Deus no vocês bem ou des inspired ai empresas